Música 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 Mas vou pedir a Deus Força e sabedoria para que cada Vez Eu me torne um esposo melhor Para poder te fazer feliz todos os dias Música E ser um exemplo de marido Assim como você é um exemplo de esposa Para mim Música 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 Mas sabemos que Deus nos sustentou Até aqui Esguardo E saiba que nossas mãos estão firmes Pois eu nunca vou soltar Música 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 Não turn... To turn... Porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.